O item 8, processo 48.500, 68.17, 2013, 2018. Atendimento a conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Iambu, Guaçu, São Paulo. Diretor relator, doutor José Jurosa. Mediante a resolução homologatória 52-2005, a ANEL homologou as áreas de atuação da cooperativa CERIS no Estado de São Paulo, alterando as áreas de concessão e distribuição de energia elétrica da Eletropaulo. Em janeiro de 2013, a CERIS recebeu solicitação da Arbore Engenharia de Declaração de Viabilidade Operacional no termo do parágrafo 9º do artigo 47 da Resolução 414, bem como solicitação de fornecimento provisório para atendimento do loteamento Minha Casa Minha Vida, no bairro Filipinho, no município de Iambu, Guaçu. Em janeiro de 2013, a CERIS encaminhou a Arbore Declaração de Viabilidade Operacional do Empreendimento e ressaltando que o mesmo encontra-se também na área de concessão da Eletropaulo e que haveria necessidade de autorização definitiva para atendimento por par da ANEL. Em março de 2013, a CERIS efetuou o atendimento em caráter provisório do empreendimento, atuando apenas dentro de sua poligonal definida pela ANEL. Em 13 de nove, a Arcesp encaminhou correspondência ao prefeito de Imbu, Guaçu, informando sobre a legislação pertinente às reuniões realizadas com os interessados e que não houvera êxito na tentativa de celebração de acordo entre as distribuidoras para atendimento em definitivo. Em 15 de nove de 2013, foi realizada a reunião na ANEL com a assessoria do deputado federal Carlos Zaratini, com o prefeito de Imbu, Guaçu e com os representantes da distribuidora CERIS e Eletropaulo, da Caixa Econômica e da Arbore Engenharia. Em 18 de nove de 2013, a CERIS encaminhou a ANEL o orçamento e o cronograma para atendimento do empreendimento. Da mesma forma, a Eletropaulo também o fez. Em novembro de 2013, a SMA solicitou à SRC a avaliação técnica contra o atendimento e alteração da poligonal. Por meio de nota técnica 23, a SRC apresentou as alternativas para fornecimento de energia elétrica ao referido conjunto habitacional e submeteu o assunto à deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de exame do atendimento ao conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida aqui selecionado. Questão de competência da ANEL tratada na resolução 414. Também o artigo que regula o artigo 3º, inciso 19 da lei 9.427. Matéria, então, em condição de ser deliberada pela diretoria. Trato-se de demanda envolvendo as distribuidoras Seris e Eletropaulo quanto à definição da responsabilidade pela execução das obras para viabilizar o fornecimento de energia elétrica de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida destinado à população de baixa renda no município de Imbuguaçu, São Paulo. O empreendimento contempla o atendimento de 18 blocos residenciais com 360 unidades habitacionais, sendo 10 blocos dentro da poligonal da Seris, 5 blocos na poligonal da Eletropaulo e 3 blocos localizados exatamente na divisa entre as duas. A entrada do condomínio por onde se dará o encaminhamento da rede de distribuição para atendimento em caráter permanente situa-se na área da Eletropaulo. Ressalto-se que, de acordo com a Resolução 414, nesses empreendimentos habitacionais de interesse social, a distribuidora arca integralmente com os custos e que ambos as distribuidoras manifestarem a intenção de realizar atendimento de forma completa, solicitando decisão formal da ANEL. Considerando o que está regulamentado pela ANEL por meio do artigo 15 da Resolução 12 de 2002, que trata de procedimento para regularização das cooperativas com permissionárias, Uma vez delimitadas as áreas de atuação das permissionárias, é vedada a expansão do serviço e ou instalações nessas áreas pelas concessionárias. Ressalvado nos casos de atendimento a título precário, assunto disciplinado pela Resolução Normativa 414. Nesse sentido, a SRC se manifestou por meio da nota técnica 23, pela existência de duas possibilidades para o equacionamento da questão. A primeira, a atuação das duas distribuidoras, cada uma na parcela do empreendimento situado no interior da sua poligonal, e fornecimento por uma única distribuidora, considerando o Instituto de Atendimento a Título Precário. Com relação à primeira possibilidade e atuação simultânea nas duas distribuidoras, destaco minha preocupação com a ausência de isonomia no serviço prestado na tarifa aplicada entre os moradores do mesmo empreendimento habitacional, situação que potencializa eventuais conflitos envolvendo os condôminos e distribuidora. Contra essa alternativa, existe a posição manifestada pela Caixa Econômica Federal, na reunião realizada na ANEL, pois haveria restrições relacionadas à operacionalização do Fundo de Assentamento Residencial, FAR, para que o fornecimento seja realizado pelas duas distribuidoras. A Caixa enfatiza ainda a necessidade de priorização do critério menor tarifa, em estratando o empreendimento de cunho social. Quanto à segunda hipótese de que o atendimento seria tido precário, por uma distribuidora, o artigo 53 da 414 estabeleceu três requisitos que estão aí. Sobre os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 53, a tabela a seguir apresenta informações encaminhadas pelas distribuidoras das tarifas em vigor. Então, se vocês observarem aqui nessa tabela, o orçamento da obra por parte da Serisa é de R$ 205.700,00, a Eletropolo R$ 86.000,00. A tarifa residencial da Serisa é R$ 320,00. A tarifa da Eletropolo, a maior dela é R$ 262,00 na bandeira vermelha, no caso de bandeira vermelha. Verifica-se, portanto, que o menor custo global é o do orçamento da Eletropolo, que quem também possui a menor tarifa de fornecimento para a subricasse residencial, cerca de 38% menor que a da Serisa, na bandeira verde e 22% na bandeira vermelha. Esse ponto é extremamente favorável para que o atendimento seja realizado pelo Eletropolo, observado que o público-alvo é de menor poder aquisitivo, e a missão da ANEL é atuar em benefício da sociedade, nesse caso, relevando a questão da modicidade tarifária. Ressalta-se que tanto a Resolução 12, de forma específica para conflitos envolvendo nas poligonais, como a Resolução 414, de forma geral, converge no entendimento que não havendo acordo entre as partes, a ANEL deve decidir sua melhor opção de fornecimento de energia. Nesse sentido, preservado o interesse público, considerando o dever da agência de emitir decisão expressa nos procedimentos administrativos, conforme as Resoluições 273, de 2007, avalio que, no caso concreto, o atendimento definitivo deve ser realizado pela Eletropolo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão de despacho anexo, com o objetivo de determinar que o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, destinado à população de Baixa Renda, no bairro do Filipino, no município de Embuvaçu, São Paulo, seja realizado a título precário pela distribuidora Eletropolo, e que a Serias e a Eletropolo celebrem acordo restabelecendo as condições comerciais e técnicas cabíveis, conforme o inciso 3º do artigo 53, Resolução Normativa 414. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por determinar que o fornecimento de energia elétrica ao empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, destinado à população de baixa renda do bairro do Filipinho, no município de Embuvaçu, São Paulo, seja realizado a título precário pela Eletropolo, e que a Serias e a Eletropolo celebrem acordo, estabelecendo as condições comerciais e técnicas cabíveis, conforme expõe a Resolução Normativa 414-2010. Próximo item.